Eita Rapaz, dá uma estancadinha de leve Vamos embora Acabei de sair aqui da JM2 Onde eu faço meus adesivos Minhas projetinhas nas motocas É aqui, viu Então, acabei de sair daí Tô indo lá pra Apodi Oficina de moto top Da cidade de João Pessoa Tá tendo um efeito beneficente lá hoje Um eventozinho aí de Dino Day Que é botar as motos no dinamômetro Pra quem não sabe o que é dinamômetro Aquele rolo lá que simula Como se a moto estivesse andando no asfalto Na pista Bora, tia, dá pra ir Então, a galera bota as motos no dinamômetro Vem a potência, não sei o que Isso é cobrado, tá, isso é caro, a galera paga Geralmente é pra quem quer dar acerto Em moto, essas coisas, em carro Mas hoje ele vai fazer beneficente Então a galera vai botar lá, não vai pagar E eu acho que como pagamento Fica a doação de alimentos De alimentos não De fralda geriátrica Até comprei um aqui Tá na mochila Aí tô indo pra lá Não vou botar a ronete não, eu acho Vamos ver no dinamômetro Mas vou só pra ver a galera Conversar besteira Ver as motos acelerando Ver barulho Talvez gravar pra vocês, né Comentem aí Se vocês querem que eu jogue esse vídeo lá Do dinamômetro Tô levando a comprão, né Pode ser que eu grave Mas, não sei É, vou ver aí Acho que eu gravo Comentem aí se vocês querem ver Se você já botaram a moto de você no dinamômetro Eu já botei o ronetão Que é até vídeo no canal Com isso Mas É bom o cara testar Por exemplo, você faz um remap Ele tá montando a reserva Piscando lindo Aqui, ó Então você faz um remap Aí vai testar Entendeu como é que ficou O bom é você ter um parâmetro, né Por exemplo Pega a moto original É, roda é tão Ai, meu Deus Roda demais Existe não Então o bom é você ter um parâmetro, né Por exemplo Peguei a moto original Aí botei um cano Né Botei um filtro Aí, pô Joga lá no dinamômetro Aí veio Caramba, véi Quatro cavalinhos Cinco, seis, sei lá Pô, vou mexer em outra coisa agora Entendeu Ah, vou mexer na Fazer um remap Vamos lá ver A moto tinha Noventa cavalos Agora foi pra Noventa e oito Entendeu Os ganhos são pequenos, tá galera É de pouquinho em pouquinho Não vão imaginando que vai Por exemplo Uma ronet dessa Ela dá No documento, né E tal Nas especificações Ela dá mais de cem cavalos Cento Nem lembro mais Cento e seis, cento e oito Sei lá Mas isso é A aferição Da montadora Em cima do motor Tá Não é O quanto ela dá Na rua No chão E o dinamômetro Ele testa isso, né O quanto é que a moto tem De chão Eu já botei essa rona Daqui no dinamômetro Lá E veio Se eu não tô enganado Agora Se eu não tô enganado Oitenta e poucos cavalos Oitenta e três Oitenta e quatro Não lembro, véi Ou foi oitenta e oito Não lembro Eu sei que nessa faixa De oitenta Pra baixo Oitenta e poucos Pra baixo Então Vem a diferença, né Cento e cinco Por exemplo No documento Mas só dá oitenta No dinamômetro É justamente por isso A aferição da montadora Em cima do motor Tipo bancada, tá ligado Tipo se você ligasse Algum equipamento No pião ali No eixo Que sai do motor E aí ele tá esquecendo Que tem uma perda aí, né Do jogo de tração Da roda Do pneu Da aderência De tudo mais, né Tem essa perda aí Consideravelmente grande, né De uns impulsos Eu acho Nessa faixa Então se uma moto Tem duzentos cavalos Lá vai dar Sete e cinquenta Sei lá Vai dar menos Resumindo pra vocês Vai dar menos Então se eu pegar Uma pop que tem Sei lá Pode ter uma pop, hein Nove cavalo Dez, sei lá Ela vai dar menos ainda No dinamômetro Tá Ah, sabe Eu preciso fazer isso Na minha moto Não, velho Só se você quiser Ter um parâmetro Tá Como eu falei Quer ter um parâmetro E joga no dinamômetro É o melhor lugar Pra você ver isso Tá Porque você perceber Na mão É muito difícil, velho Por exemplo Eu fiz um remato Na minha R1 Onde eu tinha R1 E... Bora galera Chama Eu fiz um remato Na minha R1 No tempo Mas não botei em dinamômetro Aí como é que eu vou testar Uma moto, velho De quase duzentos cavalos Né A diferença de antes e depois Não dá pra perceber tanto Cuida Então não dá pra perceber Tanta diferença É muito pequena a diferença Essas motos esportivas Já vem com O limite do limite Já quase Então quando você ganha ali É um pouquinho De torque É um pouquinho De final Né Deixa o RPM Gira mais Isso é perigoso também Né Pra dar problema no motor Velho Assim Eu sou meio assim Pra mexer em motor Tá Por que Uma Honda dessa Um R1 Um S1000R RR Essas motos Tu acha que a Honda Yamaha Ou a BMW Ou a Suzuka Enfim Com seus engenheiros aí Monstros Há milhões de anos aí Milhões não né Há vários anos Fazendo motor Não sabe fazer um motor Que dá tudo não Por exemplo Essa Honda Já tá No calibre Pra dar tudo Com segurança Sem quebrar Tá ligado Claro que sim Tá espremido Até a última gota Aqui nesse motor Aí você vai mexer Pra ele Ter mais RPM Pô Show de bola Vai girar mais Tá Às vezes não compensa Pela Aí eu não lavo Garagem do espeto Eu lavo minhas motos O carro é aí Então Já tá muito espremido Aí você bota o negócio Ganha mais RPM Aí daqui a pouco Pô Uma quebra Aí o carro ganha Quebrar um motor Se você já fez motor De moto grande Você já sabe O que eu tô falando Se você não fez Reze pra nunca fazer Porque é gasto Então Irmão Eu não gosto de mexer Ah sabe Remap Vá 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 Eu não gosto Tá Até faria Botar aquele módulo De potência Como é que fala Toda vez eu esqueço Não Aqueles módulos de potência Não vou falar A marca Porque eu não tô lembrando Mas tem uns módulos Que você tira Ele é uma nova ECU Pra moto Não é uma nova central E ali Você mexe Alguns parâmetros Em algumas motos Vale muito a pena Na verdade Em toda moto Vai melhorar Mas assim Tem que lembrar Vai melhorar Mas vai arriscar Arriscar Deu uma quebra Enfim né Eu andei no MT-09 Uma vez Com um bicho desse Um módulo de potência Meu irmão Eu me assustei com a moto A moto fica louca 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 Tem algumas motos Que são muito limitadas Eita Algumas motos São muito limitadas De fábrica E é esse negócio Bota pra arregaçar Viu É doideira Mas eu prefiro aqui Originalzinho Que ela é pra todo canto Não tem banho Dá pra dar uns cacete Sem medo Né Se não quebra Quebrar o caba ganha A promoção Pois é Tamo chegando de ar aqui A pódia fica aqui no Cristo Oficina especializada Em moto De alta cilindrada Tá galera É E Suspensão também A pódia é muito bom Então Quem precisar aí Fica a dica né Ó Fechou na minha cara O sinal Não tô acreditando não Freia 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 A vontade De dar pra cima da calçada De passar Mas vamos não Vamos esperar Deixa eu ver quantos minutos Tá aqui de vídeo Oito minutos É bom que dá tempo De chegar lá Vamos botar na reserva Bicho Que abastecer Essa gasolina Eu botei pra ir pra casa de Duras Motovlog ainda Enchi o tanque Na verdade na volta Na frente na ida Vindo de Recife Rodei 224 km Com esse tanque Cheio Então aí Dá pra vocês saberem Procurei quantos litros Cabe a Hornet Acho que são 17 litros Né 17 eu acho Então 225 Dividido por 17 Apesar que eu não rodei Também o tanque todo Não pode botar 17 Não Tem que excluir a reserva Que deve ser uns 4 litros Né Enfim A Hornet Não bebe tanto não Principalmente se for em estrada Como eu peguei Aí Tamo chegando Aqui Só nave Vou encostar Aqui na manhota Vá Vamos conversar com a galera ali Pois é O vídeo não fica por aqui O próximo já vai ser City Rena Uns dinamômetros Aí pra vocês Valeu Valeu Forte abraço E tchau Tchau